Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a emissão da CND do município de Maurilândia O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você ir lá no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só você vir aqui mais abaixo em emitir certidão, coloca por contribuente Do lado direito onde está escrito cpf barra cnpj Você informa o cnpj que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona Mais abaixo você informa, não sou um robô, faz o que se pede Feito pessoal, tudo certo, agora é simples É só você clicar em emitir e aguarde mais um pouco até que seu documento seja impresso, ok? E pronto pessoal, documento impresso, ok? Esse daqui foi o site para a emissão da CND do município de Maurilândia Muito obrigado pela sua atenção